Hoje eu queria fazer diferente, eu queria ir no nome da minha prima, Erilda, que está aqui. Eu queria homenagear a todos vocês e minha lipa. E falar para você, Orly, que ser vereador não é fácil. Não é fácil quando não tem um prefeito como você, que você tem um coração, que não é seu, você tem um coração, que é de todos. Aonde você estiver, estarei. Tamo junto sempre. Muito obrigado a todos.